Equipe Edson Auto, boa tarde. Pessoal, trazendo pra vocês hoje um Fusion 2018, 0km, com a central original, ok, aqui do veículo. E o que nós fizemos nesse carro? Nós fizemos o desbloqueio, plug and play, mantendo todos os controles, todo o sistema do veículo 100% original, aqui está vendo o painel, os comandos de volante, aqui você tem a tela original do veículo, já com a imagem da TV HD, TV Full HD, ok, HD, com resolução excelente, e preservando todos os comandos, vou trocar de canal aqui pra vocês verem, ó, tá, SBT, tá legal, mais um toque, trocando de canal aqui ó, cultura, tá legal, vamos voltar lá pra Globo, lá pro futebol, então aqui, imagem Full HD, instalamos também leitor de DVD, vou colocar aqui no leitor de DVD, ó, leitor de DVD, olha que bacana, ó, e aonde ficou o leitor, ó, leitor modelo slim, olha como ele é pequenininho aqui ó, leitor de DVD slim, com entrada USB vídeo, pra você poder reproduzir aí, vídeo USB, pelo pendrive, tá, instalamos também espelhamento de imagem, tá, o espelhamento de imagem, também pode ser usado, pra iOS e Android, sem fio, vamos voltar pra TV, um toquinho aqui, voltou pra TV, olha só, tá legal, se eu quiser sair da função, voltar pra tela do carro, ó, original, eu tenho todo o sistema aqui, original do veículo, quando eu pressiono 2 segundos, essa tecla, eu tenho novamente, então, a TV HD, certo, lembrando que todo o sistema, foi instalado 100% plug and play, sem cortar nenhum fio do carro, sem interferir em nenhum funcionamento, né, o veículo já tem câmera de ré, ó, vou engatar aqui a câmera de ré, câmera de ré, pra vocês verem funcionando, ok, e os acessórios instalados, legal, então, desbloqueio em movimento, mais TV Full HD, leitor de DVD, e espelhamento de imagem sem fio, aqui perto de som alto, nós ficamos localizados na rua Francisco Alves, 166, aqui na Vila Romana, ok, venha nos fazer uma visita, tomar um café conosco, sempre tem ótimas opções, mais um detalhe, aqui no banco de trás, tem um monitor, tá, de LED de 7 polegadas, né, que tem leitor de DVD individual, né, então, ele tem um leitor de DVD já na própria tela, e também pode ser compartilhado, como vocês estão vendo, a imagem da TV, né, aqui do receptor, aqui da tela original, aqui da frente, no caso, pra imagem traseira aí, do monitor de 7, tá legal? Equipe perto de som alto, uma excelente tarde a todos!